Não existem esforços desperdiçados na natureza. A fragrância de uma flor, o perfume de uma laranja ou o aroma de um pinheiro, todos eles servem a um propósito específico, vital para a sobrevivência da planta. O que nossos sentidos percebem como fragrâncias ou odores, são na verdade compostos aromáticos voláteis, pequenas moléculas orgânicas que servem a uma série de fins como proteção, reprodução e regeneração. Esses compostos ajudam a afastar pragas nocivas, atraem herbívoros e insetos benéficos e inclusive ajudam a planta a curar-se de infecções e danos físicos. Existem mais de 3 mil variedades identificadas de compostos aromáticos, cada um deles com seus componentes químicos exclusivos e funcionais que proporcionam diferentes aromas e benefícios para as plantas. Das pétalas de uma flor, as folhas de uma planta, da casca de um fruto, a resina de uma árvore. Esses compostos aromáticos voláteis encontram-se à nossa volta. Destilados diretamente a partir de suas fontes vegetais, os óleos essenciais são agentes com múltiplas funções que possuem usos quase inesgotáveis para nosso bem-estar e podem ser usados de modo aromático, tópico ou como flavorizantes. Para garantir o máximo poder de ação, os benefícios de um óleo essencial são o resultado de se manter a delicada proporção dos componentes aromáticos nele encontrados. Tudo isso pode variar dependendo da hora do dia ou da parte da planta que é colhida, da época do ano ou do ciclo vital no momento da colheita, da localização geográfica e do clima do local onde a planta cresceu, ou do método e até da duração do processo de destilação. Por esse motivo, é vital que os óleos essenciais venham de uma fonte confiável, com o compromisso não só de serem produzidos sem adulteração, mas de serem observados os mais estritos protocolos de produção. Não existem esforços desperdiçados na natureza e também não deve haver nos cuidados de bem-estar que você proporciona para si mesmo e para aqueles a quem ama. Legenda Adriana Zanotto